Esta família palestina tem muito o que comemorar. Depois de 20 anos longe da mulher e dos filhos, Samir voltou para casa nesta quarta-feira. Ele estava entre os 26 prisioneiros palestinos que foram libertados pelo governo de Israel como parte dos acordos de reconciliação entre árabes e judeus. Qualquer preso libertado é um benefício para ele, claro, mas também para o povo palestino e uma celebração para a família, que esteve esperando por muitos anos. Não importa o motivo da libertação, para a família o importante é que ele está em casa. Mas a família ainda não está completa. Samir tem esperança que o irmão preso há 16 anos também volte para casa. O governo de Israel prometeu libertar ao todo 104 presos palestinos nos próximos nove meses. Esta foi a condição imposta pelo povo palestino para que as duas partes voltem à mesa de negociações pela paz. Mas o anúncio da construção de casas em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia pode atrapalhar os acordos entre israelenses e palestinos. Para a família de Samir, que deseja a reconciliação, resta esperar. Obrigado.